Oi turma! O goleiro lá do América cantou o meu Palmeiras, meu Palmeiras lá no hino nacional, olha lá! Entendeu? Os caras do Palmeiras cantam e o goleiro do América Mineiro cantando, cara! Olha lá! Né? Que a torcida do Palmeiras canta o hino lá, meu Palmeiras lá, tá ligado? Olha lá! Canta, ao invés de cantar o hino nacional, eles cantam a Palmeiras! Aí o goleiro do América Mineiro cantou, cara! Porra! Caralho! Queria ver se algum jogador do Fluminense ia cantar aqui, tem em Lendo Reis hoje, pode ter, Thiago Barbosa, Diego Barbosa, não! Thiago Martins lá, o volante, o lateral esquerdo, tem mais jogadores que tá no Fluminense que jogaram no Palmeiras, o Queno, tá tudo aí, cara! Começou turma, começou o jogo aqui, nossa! A escalação do Fluminense totalmente reserva, achei que ia ir uns titular aí, mas foi tudo reserva, tá certo? Tem jogador aí que eu nem conheço! E o Palmeiras vai ganhar do Fluminense hoje, eu acho que vai dar uns 3 a 0, cara! Palmeiras já errou um gol aí com o Breno Lopes! Ai, ó, o Henrique trocando de cheiro vai dar, o Palmeiras vai ser campeão, mano! Só adiou, né? Pra quarta-feira, porque o saldo de gol do Palmeiras é muito bom também! Acho que é 9, né? É gol a mais! Tá certo? Então vai aí, ó! Vai começar aqui! Começou já o Palmeiras Fluminense e... Não adianta nem zicar, não adianta nem secar, cara! Não secou já pra caralho, não adiantou nada! Vai no rabo! Porra! O time parece que é insecável! Porra de Deus! Caluco! Olha o Palmeiras aí, ó! Ah, desgraça, rapaz! Porra! Vou desligar o ventilador pra não dar barulho e desliga a porra da televisão! Que bosta! Olha no rabo, cara! Porra! São Paulo e Palmeiras na Supercopa, hein? Olha o gol, quase! Eles tão vendendo faixa lá! Quando é o São Paulo que tá vendendo o Morubi, todo mundo só bebe isso e aquilo! Vender faixa antes de acabar o campeonato é coisa mais normal do mundo, mano! Todo mundo vende! Os ambulante! Faixa do Palmeiras campeão aí, não! O Hendrick, meu irmão! Puta que pariu! Vai acabar a bateria dessa bosta! Tá louco, rapaz! Que bosta! Gol do Palmeiras! Olha o Hendrick! Tomar no rabo com esse moleque! É que o São Paulo deixou escapar esse moleque, rapaz! Tá no cu! Porra! Que bosta! Olha o moleque! Tá louco! Gol do Palmeiras! Vai ser uma goleada! Espero que o Fluminense tá bem no jogo! Ah, louco! Breno Lopes! Foi! É que eu encerrasse esse gol aí! Ah, louco! É, já era! Palmeiras campeão! Tá louco! Tomar no rabo! Pelo amor de Deus! Já era, mano! Joga muito, moleque! Joga muito, moleque! Ah! Essa bosta! É, pô! Ah, louco! Mano! O Abel é foda, mano! Os caras eram... Breno e Hendrick era tudo reserva! Os caras viraram titular do Palmeiras! Vamos terminar um ano como titular! Ih, tá olhando! Pode ser gol ilegal! Ih, o VAR tá olhando! Pode ser que não foi gol! Tá olhando que... Às vezes não foi gol! Olha lá! Foi mal! Ele meteu a mão! Vai marcar o toque no Hendrick... O Abel vai lá... O primeiro... Até o Abel achou, mano! O Abel que estava... É... Olha lá! Acho que ele não tá querendo é ficar fora das duas últimas... Quer dizer... O gol de... O gol não valeu! O gol não valeu! Não valeu o gol! Valeu! Ei, Palmeiras! Olha o Palmeiras! Olha o Palmeiras! Que golaço do Breno Lopes! Tá louco! Gol do Palmeiras! Vai na cara, mano! Vai ser uns três! Tá louco! Gol do Palmeiras! Breno Lopes! O time tá no automático já, mano! O time tá no automático! Esse time aí já é no automático! O cara faz gol mesmo! O Abel conseguiu virar o cara titular, mano! Breno Lopes! Caralho! Estupião mesmo! Não adianta! Vai aumentar o saldo, mano! Vai bater campeão lá no Mineirão, Palmeiras! Se Zé Rafael joga muito, mano! Tinha que ir na seleção, hein! Rafael joga muito e já era! Aí meteu uns três o Palmeiras no rabo! Não adianta zicar não, irmão! Não adianta! Olha! Palmeiras e São Paulo na Supercopa! Mais uma vez! Breno Lopes! Ah, louco! Ah, louco! Jogar bola, rapaz! O Abel conseguiu fazer dois laterais juntos jogar bola! Mike e Marcos Rocha tomar no rabo! Porra! Que caralho! O Abel botou os dois! Os dois laterais! Mike e Marcos Rocha, cara! Tá jogando bola! Tô louco, velho! Que bosta! Porra! Que caralho, meu irmão! Olha lá! O Mike mandou pro Marcos Rocha e o Marcos Rocha cruzou! Outra hora é o Mike que cruza e o Marcos Rocha que passa! Ah, louco! Porra! Que bosta! Português louco, cara! A bola saiu, hein! Ah, louco! Olha lá! Ó, o Mike passando pro Marcos Rocha! Ó! Dois laterais direitos! Dois laterais direitos! Acho que é o único time do mundo que joga com dois laterais direitos! De lateral direita, hein! Tá louco, cara! Porra! O Broca tá pedindo pra esperar mais um pouquinho! Caralho! Tem outro time do mundo que joga com dois laterais direitos! Ei, cara! Esses dois laterais direitos é assim titular em um monte de time do Brasil, hein, cara! Ah, louco! Que bosta! Português lazarenta! Botou o Breno Lopes pra jogar bola, cara! A bola saiu, hein, mano! A bola saiu aí! Com jogado ensaiado, descanteio! Eles tão batendo escanteio curto, de toque! É! Ah lá, viu o que eu falei? Descanteio! Eles tão tocando, eles não tão batendo mais cruzamento, não! Eles tão... Jogado ensaiado, rapaz! Vem aqui atrás junto, velho! Vem treinar demais, velho! Tá louco! Quer ver? Ó, descanteio pro Palmeiras! Vamos ver! Oi, cara! Oi! Oi! O Gabriel chegou! Tô da Palmeiras, velho! O Zé Rafael joga muito, velho! Puto! É Rafael! Piqueiro! 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 Puta que pariu Um detalhe A bola aérea no Palmeiras é fortíssima Os caras Um ano passado, por exemplo, esse ano Vai gol pra caralho, mas eles tão mudando O jeito de bater esse canto aí, pelo menos nesse jogo aí Jogaram ensaiada, né Flaco Lopes e Breno Lopes Botar esses caras em outro time no Brasil Sai esburraçado Não joga nada Botar Flaco Lopes e Breno Lopes Em outro time do Brasil, não jogam nada Aí no Palmeiras, é porque é o time organizado Bem treinado Aí o Bárbara se dá bem, rapaz Ah, louco, cara Vemos que o Alisson teve, o Alisson de São Paulo O Alisson teve um problema, né De depressão e tudo E quem ajudou muito o Alisson de São Paulo foi o Mike O Alisson mesmo fala isso O Mike que tá jogando bola no Palmeiras Cinco minutos, mano Campeão mesmo Ele é o melhor time do Brasil Desparado O time mais bem treinado do Brasil Desde 2020 Ganha tudo Tomar no rabo Aguentar, velho Fazer o quê? O cara é competente? É na base O Palmeiras na base ganha tudo também, irmão É na base O Palmeiras mudou De 2015 pra tal O Palmeiras mudou Se restruturou O Palmeiras era bagunça Eu lembro, velho Eu sou da época de Mustafá Tironi Salvador O Gupalaya Pó O Palmeiras não bagunça Mudou Se restruturou de 2015 pra cá E tá aí, ó Ganhando tudo E vai ganhar mais um campeonato Mais um brasileiro Tomar no rabo, cara É É o melhor time mesmo, cara É uma taça que tá em boas mãos mesmo Caiu no cola do Palmeiras? Nada O Palmeiras é competente, cara Pra ganhar campeonato Time não Olha aí, ó Os Fluminenses tem como passar Ó, mano Tentou a jogar O problema aqui, mano Ah, caralho Deu pau aqui a TV Puta que pariu, viu, velho Puta que bosta Tá louco, mano Por de Deus Acabando o jogo também Aí, travou tudo Tomaram o rabo Travou tudo, cara Olha aí Marca falta na sequência Falta O Fluminense aqui No seu campo de defesa Ah, louco Vai ser campeão O Palmeiras vai ser campeão Já é, já, mano O Palmeiras já é campeão Já era O Palmeiras vai ser campeão brasileiro de novo Ah, louco, velho Tomar no rabo, velho Tá que pariu, cara Não é que pode Era um segundo semestre Poderia ser meio de Um segundo semestre De frustração Com o Palmeiras Sendo eliminado Da Libertadores Da Copa do Brasil E perdeu o brasileiro Vira um campeonato Segundo semestre Histórico Ganhando o brasileiro 14 pontos atrás Tendo vitórias Aqui é a vitória do Botafogo Ó, mano Rua, vai Ó Os portugueses é foda Eu também acho Não ia nunca Galera, não ia nunca O Palmeiras perder a oportunidade De ganhar Vai ganhar no Cruzeiro Final de semana Aí Vai no rabo Pô Vai botar fogo Pior que Até dó Do Botafogo Que não é culpa É ir lá também Que bosta, mano Vai ganhar de novo Ganharam O Palmeiras é campeão Tem que tirar o saldo de gol De 39 mil gols Já era O time mais preparado A ganhar a campeonata do Brasil Irmão Eu tenho que ganhar Todo ano Olha lá E o cara muda o time O time tem 3 zagueiros Dois laterais O time tem dois laterais Acabou Dois laterais Pão de titular Que é o único time do mundo Que jogo com dois laterais Direito Tá aí E o moleque aqui, ó Esse moleque Que arrebentou, né Moleque que arrebentou Tá indo embora também E essa ascensão Do Palmeiras campeão É o time mais Bem preparado É o melhor time No Brasil Time mais bem treinado Do Brasil E é isso Campeão de novo E o Palmeiras campeão Brasileiro de novo Tem que aguentar, velho É o que? Ah, no rabo, rapaz Porra Aí eu desligo o ventilador A televisão desliga Agora não desliga, cara Já viu? Toda vez que eu desligo o ventilador A televisão desliga Porra Aí na hora do jogo Eu tô fazendo as coisas aqui E desliga Ontem na hora do jogo De São Paulo Saiu um gol A televisão desligou Por causa do ventilador, cara Que porra Caramba Desliga o ventilador A televisão desliga O saco, rapaz O Palmeiras pode ganhar O campeonato brasileiro Por causa do salto de gol Tá certo? E aí, irmão A vitória que eles fizeram Contra o São Paulo Ela ajudou 5x0 Se for, se eles tivessem Ganhado só de 1x0 2x1 Talvez o campeonato Estava bem aberto ainda Não tem mais essa ainda O salto do Palmeiras O Palmeiras pode ganhar O campeonato do salto A ver O clube de São Paulo também São Paulo tomou muito 5 Do Palmeiras, cara Porra Não tem mais essa ainda Talvez se tivesse perdido De um, dois Talvez o campeonato Estava aberto ainda, velho Ah, caralho O salto do Palmeiras É isso Acho que tem Dando também O salto do Palmeiras É de uns 39 mil Tomar no rabo O Palmeiras O campeão brasileiro De novo Vim campeão brasileiro Que você tira Parabéns É o time mais preparado Todo ano ganha o campeonato Tá em boas mãos Tá em boas mãos a taça O campeonato brasileiro Ah, louco Olha lá Vou tapar o jogando Aí chega hoje ganha Não vale mais nada Mas no rabo, rapaz Tá em boas mãos a taça Tchau Tchau Tchau